Tá difícil aqui hein, olha aí ó, quanto mais você escava, mais o buraco é enche de água. Isso tá dando trabalho aqui hein. Opa, olha aqui, olha aí gente, olha aí pessoal, que coisa linda. Aí amigo Sinalta, pessoal, mais um vídeo top pra vocês aí, estamos aqui no local, o local aqui é encantado. Não sei porque é encantado, mas conhece aqui como o local encantado. Então vamos fazer um detecturismo aí nesse local encantado pra ver o que tem de mistério, pra gente dar um nome pra esse vídeo aí. Falou pessoal, vamos lá. Olha aí pessoal, o sinalzinho aqui ó, bateu forte hein. Sinalzinho não. Sinal localizado gente, bateu forte aqui hein. Vou sentar por cima da terra. Já saiu aqui gente. Olha aqui ó. Falei que o sinal aqui bateu forte. Olha aí, uma moeda pessoal. Que linda moeda. É, deixa eu lavar aqui. Uma aguinha. Sem dracmas. Aí pessoal. Uma moedinha. Uma moedinha aí de 100 dracmas. Olha aí gente. Tem outro nome que diz aqui, atrás de 100 dracmas. E aqui tem um outro nome aqui, que eu não sei o que que é esse nome aí. Acho que é moeda grega isso aqui, se eu não me engano hein gente. Ficou comentário de vocês. Sem dracmas. Vou pesquisar lá, mas acho que é moeda grega hein. Fica o comentário de vocês aí ó. E aí câmera man. E aí câmera man. Faz um sinalzinho localizado aqui pessoal. Vamos escavar pra ver o que que é. Lindo local aqui né câmera man. Bonito. Olha aqui gente do céu. Opa. Aí câmera man, nem tem tempo pra você falar hein. Olha que coisa linda aqui gente. Brilhou aqui ó. Obrigado aguinha. Pessoal do céu, é muito lindo isso aqui gente. Dá uma olhada nisso aqui. Isso aqui parece coisa de irata, coisa de sereia. Olha aí ó. Que coisa linda isso aqui gente. Muito lindo isso aqui. Lindo né câmera man. Muito bonito hein. Olha só tem até uma perna. Cara que coisa linda. Eu já achei muita coisa linda aí nos meus vídeos hein. Mas essa aqui é muito linda demais gente. Fica o comentário de vocês aí gente. Parece um tipo uma concha. Olha aí ó. São uma pedra grande aqui de pérola aqui. Mas três aqui em cima gente. Pessoal fica o comentário de vocês. Mas é muito lindo isso aqui. Peça magnífica mesmo. Vamos ver o que a gente resgata mais aí. Até mais. Olha aqui ó. Olha aqui ó. Já brilhou aqui Deixa eu lavar aqui A água não falta aqui pra lavar, né pessoal Agora eu não sei se é uma medalha Ou é uma moeda Tá escrito assim, ó Constantinopolis Aí gente, que legal Constantinopolis Tá dizendo aqui Constantinopolis Não sei se é uma moeda ou uma medalha Mas É legal gente, olha aí Muito linda Fica o comentário de vocês É muito bonita a peça Um sinalzinho aqui Meio indecido Olha o barulho que faz ali Tem as ondas que bate ali Pessoal, eu dei um sinal aqui Vamos ver se já saiu Tá aqui ainda Tá aqui ainda pessoal Não saiu o nosso sinal Olha aí Quanto mais você tira Mais a água Desce Olha pessoal Escavei, escavei E continua o sinal aqui Mas a gente escava aqui, ó Tá difícil gente A gente A gente escava E o buraco enche de água De novo, olha aí, ó Tá difícil aqui, hein Olha aí, ó Quanto mais você escava Mais o buraco enche de água A gente tá dando trabalho aqui, hein Tem uma força A força tática chegou aí Pra ajudar os helicópteros aí Tá difícil aqui pessoal Você tira a areia E a areia volta de novo Olha aí, ó Nós fizemos dois montes pra lá Dois montes pra cá E o buraco eu continuo enchendo de água E tá aqui ainda Tá difícil aqui, hein Olha, já escavei no lugar Tá parecendo onde eu fiz a A lenda do caixão lá Do... Do legão dos dentes de ouro lá Que o ponto mais eu escavava Mas o buraco eu enchia de água Tô passando essa situação aqui de novo Vamos lá Gente do céu Opa Olha o que que saiu aqui, gente Deixa eu desligar o aparelho Que tá dando diferença Olha o que que saiu aqui O que que é isso, gente Olha aí Que coisa linda Uma escova Será que aqui é um desenho, cameraman? Eu não sei se é um desenho Aqui atrás, gente Olha que coisa linda Parece uma pintura Parece uma pintura, gente Eu nunca vi isso aqui Olha que coisa linda Tá pegando bem Pra o pessoal ver? Tá, tá sim Olha aí, gente O cabo dela aqui é um vidro É um vidro aqui Aqui parece que é uma prata Olha aí, ó É uma escova E tem cabelo, hein Olha aqui, ó Tem cabelo comprido aí, gente Olha o tamanho do cabelo aqui, ó É cabelo comprido mesmo Aí, gente Uma escova com cabelo Claro, né? Com certeza, né? Olha aí, pessoal Que coisa mais linda Gente do céu Deixa eu ver se não tem mais nada aqui Mostra aqui pro pessoal ali direito Deixa eu ver se não tem mais nada E aí, pessoal Passar aqui de novo Ó, o barulho continua Tem mais coisa aqui dentro Só tem mais coisa aqui, ó Desse lado aqui Opa, tá saindo aqui Não é Isso aqui eu acho que é Casca de ostra, gente Aqui mais uma aqui, ó Ó Deixa eu ver se não tem nada aqui dentro Mas se não tem nada aqui dentro Tem um buraco aqui, pessoal Uma casca de ostra Opa, olha aqui Olha aí, gente Olha aí, pessoal Que coisa linda isso aqui Aí, pessoal Que coisa linda Olha só, gente Isso aqui Olha aqui, ó Deixa eu mostrar aqui Mais pra cá pra vocês Olha aqui, ó Tem um Olha que coisa mais linda Esse anel aqui, pessoal Ele é muito lindo demais Dá uma olhada nisso aqui Tô na posição ruim aqui Deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha aqui, ó Um anel muito bonito, gente Olha aqui Que coisa linda esse anel, gente Olha as pedras Isso aqui tá parecendo coisa de Coisa de sereia Essas coisas aqui, gente Muito lindo demais Não parece coisa de sereia, gente Isso aqui Olha aí, ó Um colar Tem um Um Vou pesquisar o que que é Não sei o que que é Esse desenho aqui Esse personagem aqui Mas é muito lindo o colar, gente O colar de pérola É muito lindo Tem uma pecinha que acompanha ele Aqui embaixo, ó Uma flechinha aqui Tipo um Eu não sei o que que é Mas ele é muito lindo demais Dá uma olhada nisso aqui, gente Isso aqui é muito encantador, gente Será que é por isso que falo Colocar o aqui É encantado, gente Olha que coisa linda Ó Mais um bracelete também Muito lindo aqui De braço Olha que coisa linda Esse aqui, gente Olha os detalhes aqui na ponta Tem pedrinhas Tem pedras na ponta, pessoal Mais uma pulseira Olha que coisa linda Essa pulseira de braço Tem uma marca ali Uma marquinha ali Nela ali Mas ela é muito linda, gente Isso aqui é pérola, olha É muito lindo demais E Olha que coisa linda Isso aqui, gente É um É um brinco Olha essa pedra do brinco Que coisa mais linda, gente Parece que é aquelas pedras De zircônia Muito linda demais Olha Olha o brilho dela Muito linda, gente Deixa eu ver se tem mais aqui Ah, tem mais uma peça Ah Um anel aqui que estava caindo Não sei se eu já mostrei Isso com o anel Agora fiquei tão empolgado Não sei se eu já mostrei o anel Mais um anel de prata também Com Pode ser prata Ou pode ser ouro branco, né Com mais uma pérola em cima É muito lindo demais E Ah, outro brinco, gente Olha aqui, ó Então é o par do brinco Deixa eu lavar aqui Ó Então é aqui É o parzinho, gente Olha que coisa mais linda Então são São brinco mesmo Olha o par aqui, ó Olha que peças lindas, pessoal Um pouco de areia aí Mas é muito lindo Olha Que coisa linda isso aqui E Aqui tem mais um Um par de brinco, ó Deixa eu lavar aqui na água Água que não falta aqui pra lavar Olha aí, gente Que coisa mais linda aí, ó É um É um par Outro par de brinco também Com umas pedras azul Muito linda aí, ó Que coisa linda, gente Que achado espetacular, viu Muito lindo esse achado mesmo Olha Olha que local lindo, gente Vou chamar esse local Olha esse aqui, então Eu tava tão empolgado Que eu não Que eu não tinha visto isso aqui, gente Olha isso aqui Que coisa mais linda É uma Um caramujo Com uma pérola em cima Gente Isso aqui é muito lindo demais, pessoal Gente, é muito lindo isso aqui Vocês não sabem a emoção Que dá achar essas coisas aqui É muito lindo Vamos ver se não tem mais nada ali Aqui não tem mais nada, gente Aqui acabou o sinal Aqui não tem mais nada Vamos tampar esse buraco aqui, gente Vamos encerrar esse vídeo pra vocês Vamos fazer continuação aqui, gente Vê que tem muita coisa linda nesse local Vamos tampar o buraco aí Pessoal do céu Vídeo bacana Legal aí Só achado Coisa linda, gente Olha aqui o tanto de coisa Lindo Eu não mostrei pra vocês direito aqui Ah Eu tô empolgado, gente Com esse achado Que eu não Mostrei pra vocês aqui A concha Deixa eu lavar ela aqui Gente do céu Olha isso aqui Que coisa linda Olha isso aqui, gente É muito linda demais, gente Isso aqui é coisa de Sereia Vamos chamar aqui Praia das Sereias aqui Que o lugar aqui é encantado mesmo Vamos chamar aqui Praia das Sereias, gente É muito lindo demais Pessoal Fica aí Fica aí com esse belo cenário E vamos fazer uma parte 2 Desse vídeo aí Tá bom? Até mais Vamos lá Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto